Você quer inovar, mas tem receio de impactar o core do seu negócio? Pode ser que seu cliente seja afetado ou como é que vai lidar com essa incerteza que a inovação traz? Se você tem essa dificuldade, se você tem essa resistência, seja do mercado, seja da sua empresa, dos seus stakeholders, ou até mesmo do seu cliente, eu vou compartilhar aqui contigo uma dica, uma sacada, que vai te ajudar a levar a inovação para dentro da sua empresa, do seu ambiente, sem correr um risco tão grande. Seguinte, vou trazer aqui um exemplo que todo mundo cita e que você vai conseguir me identificar de uma forma muito clara. Todo mundo fala de uma inovação disruptiva, o Uber, que praticamente acabou com o segmento de táxi, que estava aqui há muitos anos. Bem, o Uber mexeu no core do negócio. Quando eu falo em transporte, quando eu falo em me locomover com táxi, hoje eu não vou mais com táxi, eu vou com Uber. Agora, você já percebeu que antes do Uber, há muito tempo antes do Uber, a gente teve a inclusão de uma inovação que veio através do EasyTax, ou do 99Tax? Perceba que este serviço, lá no início, ele inovou e não mexeu no core do seu serviço. O táxi, que era a ferramenta de transporte, continua exatamente o mesmo. Eram os mesmos carros, eram os mesmos motoristas, com a mesma apresentação, com tudo igual. Eles mexeram no antes e no depois. Antes, eu precisaria ir para a rua, achar um táxi, ou teria que ligar para uma rádio táxi, esperar ele chegar. Depois, eu obrigatoriamente tinha que ter dinheiro, porque naquela época não tinha aplicativo. Eles não andavam com cartão, com a maquininha do cartão dentro do táxi. Então, eu tinha que garantir que eu tinha dinheiro para pagar esse táxi. O EasyTax, ele veio fazendo o que? Ele facilitou a minha vida para solicitar um táxi, indiferente do lugar onde eu estava. Eu posso pedir um táxi de uma forma mais fácil, e eu não precisaria mais ter dinheiro para pagar esse táxi. O aplicativo debitava diretamente na minha conta. Veja que esse aplicativo, ele inovou o serviço de táxi sem mexer no seu core. O core continua exatamente o mesmo. Eu mexi no antes e no depois. Essa é uma estratégia que você pode utilizar para inovar na sua empresa, sem mexer no core do seu negócio. O core do seu negócio, geralmente, é mais complicado. Gera um impacto maior, tem uma resistência maior. Se você mexer no antes e depois, você pode ter uma facilidade maior de levar a inovação para o seu dia a dia, sem correr esse risco que você teria se mexer no seu core. Então, essa é uma sacada que pode te ajudar a levar a inovação para o seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele pode fazer sentido para você, ou para algum amigo seu, compartilhe esse vídeo. Marque um conhecido seu aqui nos comentários e deixa que ele assista esse vídeo também. Curta o vídeo, curta o canal, ou a página. Não sei se você está vendo no Facebook, ou se está vendo no Instagram, ou se está no YouTube, ou se está no LinkedIn. Mas curta esse vídeo, compartilhe ele e leve essa mensagem para quem você acha que vai ajudar, para quem faça sentido. Isso é importante para mim. Eu estou gravando isso aqui, esse conteúdo, para compartilhar essas técnicas e ajudar as pessoas. Se você me ajudar a levar essa mensagem para frente, eu vou gerar mais conteúdo. Um grande abraço!